Música Quatro jovens e um sonho. Ian, Mário, Iago e Anthony são de Caraguatatuba e compartilham a paixão pelo mesmo esporte, o beat tênis. Eu comecei com o beat tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos. E o que me chamou mais a atenção no beat foi a amizade, tipo, que era um ambiente muito bom de se estar, né? E desde a primeira vez que eu fui eu já me apaixonei, fiz amizade com os meninos e tal, tipo, fui pela brincadeira e acabou virando profissão hoje em dia. Eu jogo o beat tênis há mais ou menos 6 anos, quem me apresentou o esporte foi minha mãe, ela que começou trazendo eu e meu irmão aqui para as aulas com o professor Mário. Eu jogo há mais ou menos 6 anos, profissionalmente eu jogo há um ano e meio, ETF e tudo mais. Estou no beat tênis há 2 anos e meio já, daí eu escolhi esse esporte por conta do meu irmão. Eu ficava muito em casa, sem fazer nada, daí ele me falou, pô, vamos jogar? Daí eu vi que eu era muito ruim, daí eu falei, pô, vou ficar melhor que ele nesse esporte também. Daí eu comecei a jogar, me esforçando, me esforçando. Daí eu tenho pouco tempo de beat, mas graças a Deus minha base é muito forte. Jogo beat tênis tem em média 4 anos. Eu me apaixonei pelo esporte, né? Eu comecei a jogar aqui em Caraguá, um pouco antes da pandemia. E eu simplesmente me apaixonei. Comecei a jogar, no começo era como um hobby, só que comecei a ficar melhorando e tudo mais e comecei a levar como profissão. E hoje em dia eu dou aula aqui em Caraguá, sou atleta profissional, tudo certo? Então é minha paixão hoje em dia. Os jovens tiveram a oportunidade de conquistar uma vaga para competir no Champions Open, um grande torneio de beat tênis disputado pela categoria profissional. Ian e Mário jogaram contra Iago e Anthony, foi uma disputa acirrada. E a dupla que se classificou para o Champions Open foi Ian e Mário. A final foi eu, o meu parceiro Mário, contra o meu irmão, o Iago e o Anthony. Quem ganhou foi eu e o Mário, num jogo disputadíssimo, foi legal. Parabéns para a molecada aí. Os jogadores estão na expectativa de conhecerem os grandes campeões do beat tênis. A oportunidade vai permitir a troca de experiências. Eles não vão em busca de pódio, mas sim de conhecimento e amadurecimento. A pressão é deles, né? Quem tem que ganhar é eles. A gente vai vir para se divertir e tentar apresentar o melhor beat tênis possível. Aproveitar a oportunidade que a gente vai ter aí.